Vim, deixa eu dar uma olhadinha, tudo bem, bom dia, deixa eu só dar uma olhada nos teus celulares. Pode olhar, eu tenho dois, um de trabalho. Você viajou a trabalho? Viajou. É, trabalha com o que? Eu sou arquiteto, trabalho em Miami. Mas é sua residência aqui ou em Miami? Olha a história dos dois celulares aí, olha só. Tem aqui lá em casa. Tá, você também tem passaporte americano? Ih, não, esse aqui é do meu marido, que passou comigo. Foi mal, deixa eu te ver. Esse aqui é o meu. É, mas ali ela tá falando que são três celulares. Tem mais um. Ah, tá, entendi. Entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se ele tá em uso. Cuenta a minha saída, tava desligada. Não quero nem ver. Tá, e esse aqui é do seu marido. Esse é do meu marido. Deixa eu te mostrar também. Aqui. Você tem acesso assim, o celular do seu marido? É querida? Tem acesso a tudo, tá por fora. Ih, 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 caralho. Fui de pó. Será que vai dobrar a Federal desse jeito? Olha só, isso aqui são meus filhos. Tá bom, obrigada. Obrigada. E forte abraço, hein? E deu certo, hein? Caralho, e deu certo, moleque.